Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba HJTRD, e no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra acompanharem comigo a trajetória da reforma do meu quarto. Eu mal posso acreditar que esse dia finalmente chegou e eu tô postando esse vídeo pra vocês. Eu tô super animado pra mostrar pra vocês o por trás das câmeras da reforma do meu quarto. Tão animado que estou aqui até servindo o look, gente. Quem amou meu capacete? Vários de vocês que me acompanham nas redes sociais já viram nos stories várias espiadinhas sobre esse projeto e sempre me pediam pra publicar esse vídeo da reforma e também o vídeo do tour pelo meu quarto. Mas pra dar contexto pra quem não sabe do que eu tô falando, nos últimos meses, acho que eu já posso até arredondar pra os últimos anos se a gente for botar na ponta do papel há quanto tempo eu tô planejando esse vídeo pra vocês, eu estive renovando, reformando e redecorando o meu quarto. E hoje eu compartilho com vocês os bastidores dessa reforma, né, gente? Tanto as ideias super legais que eu tive durante todo esse processo, né, tanta mudança que a gente passa, como também as dores de cabeça, né, que não podem faltar numa reforma. Por isso que a gente usa capacete. Finalmente eu tô pronto pra receber vocês pra dentro desse vlog barra documentário. Desde já eu queria agradecer a paciência de todos vocês durante esse período. E óbvio, né, se você quiser conferir tudo o que aconteceu na minha reforma e quiser entrar na minha empreitada, né, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Ai, gente, eu não tô levando esse capacete a sério. Bom, gente, eu vou começar dando um pouquinho de contexto pra vocês e explicando como vai ser a dinâmica desse vídeo. Eu chamo esse vídeo de um vlog documentário. Então eu aqui no estúdio vou explicando algumas coisinhas do projeto, levando um pouco mais de contexto pra vocês, enquanto vocês assistem tudo o que aconteceu com inserções, pra vocês virem juntinho comigo e conferirem como é que aconteceu a reforma. Dito isso, bora reformar. Bom, gente, assim como eu falei pra vocês, essa ideia de reformar o quarto e vlogar tudo pra vocês assistirem surgiu lá em 2019 ainda. Então vocês vão ver agora mais ou menos como é que era o meu quarto antigamente. Essa aqui é a parede da minha cama, que vocês já viram no Instagram. E isso tá me dando nos nervos. Eu tenho muita neuro com isso e principalmente com essas aqui, né, porque ficam no topo do quarto. Ah, e outra coisa que eu não falei pra vocês. Eu tinha duas mesas de cabeceira em volta da minha cama e o topo das duas era de espelho. Meu nome foi extremamente desastrado. E aí trincou, então eu decidi que eu vou trocar esses espelhos. No momento o meu quarto tá essa loucura aqui. Ali são as minhas roupas, que faltam organizar muita coisa também. Esse painel de porcelanato é o meu xadó. Eu acho ele completamente lindo. Ele dá match, na verdade, com o painel de porcelanato lá da minha cama. Só que algo que eu odeio é que, há muito tempo atrás, colocaram um painel de TV aqui, que precisava perfurar. E essa estrutura de madeira aqui simplesmente nunca foi removida. Pra não ficar os buraquinhos do parafuso, né, que vai ficar feio. Eu queria colocar duas prateleiras. Uma nesse nível aqui e outra um pouco embaixo. E eu queria fixar a minha televisão no porcelanato. Quando eu tava projetando esse quarto, eu queria uma iluminação mais suave, mais intimista. Porque realmente é o estilo que eu gosto. Só que na época que eu planejei esse quarto, eu ainda não criava conteúdo pra internet. E o que que acontece? Eu não posso gravar no meu quarto. Porque o único ângulo que fica, assim, decente à iluminação, talvez é esse. Mas se vocês prestaram atenção, independentemente do ângulo que eu esteja, sempre vai ficar sombra no meu rosto. O vídeo sempre fica feio, visualmente falando. Eu quero mudar muitos pequenos detalhes nesse quarto. Mas que vão fazer toda a diferença pra mim. Eu acredito que eu falei isso no vlog. Se eu não falei, vocês estão sabendo agora. Os móveis do meu quarto foram todos desenhados por mim mesmo. E eles foram planejados, né. Isso, na verdade, tem alguns anos. Foi lá em 2016. Eu desenhei tudo do jeitinho que eu queria. E foi tudo encomendado da forma como eu queria. Então eu não planejava mudar nenhum dos móveis. Eu planejava mudar o restante do quarto inteiro. Mas eu lembro de, naquela época, ter feito umas mudancinhas em alguns móveis. Como, por exemplo, as minhas mesas de cabeceira. Não sei se vocês cataram naquele vlog antigão. Mas elas eram espelhadas. E acabou que elas trincaram e tal. Eu me desanimei com os espelhos. E mandei reformar e deixar tudo com um tampo branquinho de madeira lisinho. E eu também troquei algumas coisas da minha ilha de edição. Como, por exemplo, a minha cadeira que eu sentava pra editar os vídeos do canal. Ela era muito desconfortável, gente. Eu tinha muitas dores nas costas. Precisava de uma cadeira nova. Era imprescindível pra mim. Enfim, esses detalhes, sabe? Na época, o meu quarto era um cinza bem fechado. Que eu amava. Mas por conta da iluminação do meu quarto ser fraquinha demais. Que na época que eu fui fazer a iluminação. Eu não era youtuber. Eu não tirava selfies, vídeos. Não planejava nada disso. Eu realmente pedi que fosse mais levinha e mais amarelada. Mas o quarto parecia ser super escuro. Além de ficar com a decoração muito pesada. Porque eu colocava muitos detalhes em preto ou em cinza escuro. Lá em 2019, essas foram mais ou menos as mudancinhas que eu fiz no quarto. E foi aí que a gente entrou no surto. Que foi o ano de 2020, né? A obra entrou em hiato. E com isso, eu não pude nem dar as manutenções. Que numa casa, você tem que dar manutenção, né gente? Você não precisa reformar a sua casa sempre. Mas você precisa dar manutenção pra ela. E durante o ano de 2020, eu não pude fazer isso. Por conta do distanciamento social. E vários, vários, vários defeitos começaram a aparecer no meu quarto. Começaram a aparecer defeitos nas janelas. No piso. Nos porcelanatos do meu quarto. E obviamente, no início da pandemia. A gente não tinha certeza de absolutamente nada. As pessoas, obviamente, tinham esperanças de que isso fosse durar pouco tempo. Eu não tinha tantas. Mas ao mesmo tempo, eu tinha consciência de que a gente não sabia muito sobre o vírus. Então, eu simplesmente interrompi as obras. E eu fui voltar meses e meses depois. Lá pra novembro. Já no final do ano passado. Onde a gente já tinha uma noção de como fazer o distanciamento social corretamente. Como a gente tinha que esterilizar e higienizar todos os ambientes, né? Pra gente se livrar do vírus. E de, pelo menos, como diminuir as chances de contaminação e transmissão, né? Então, só depois de meses e meses, né? Já lá pra outubro, novembro de 2020. Que nós estamos de volta nessa reforma. Como o material é mais recente, eu vou deixar vocês assistindo tudo. Logo antes de começar a pintar o meu quarto. Quando as paredes ainda estavam cinzas escuras. Todas manchadas, infiltradas e tristes mesmo, gente. Olha só, gente. Tá prestes a ser pintado o meu quarto. Tô aqui esvazindo o quarto por completo. Olha só como é que tá tudo, gente. As paredes estão super manchadas. Vou pintar isso aqui tudo. Vou arrumar aquilo ali, olha. Já tirei praticamente todas as minhas coisas. A tinta que eu vou pintar, gente. Essa Londres aqui. Geralmente, uma latinha pequena já dá pra o quarto inteiro. Mas como eu vou trocar a cor, né? Eu vou deixar o quarto mais claro. O pintor que veio aqui diz que vai precisar de mais um. Olha só. Inclusive, tô esvazindo aqui as coisas ainda. Da frente do computador. E o computador, gente, que tá todo empoeirado. Porque eu tirei as coisas aqui de cima. Não vou desinstalar. Eu vou só cobrir ele. Vou deixar tudo aqui em cima mesmo. Pra não ter desmontagem de cabo e tal. Nem nada do tipo. Então, gente. Eu tô horrível. Mas eu acabei de esvaziar o quarto por completo. Tipo, não tem mais nada. Só tenho, tipo, algumas coisas que o pintor vai precisar. Olha só. A minha cama já tá coberta. Também cobri a TV. Que essa TV eu vou trocar. Ela já é antiga. Mas eu coloquei aqui um pano velho pra cobrir. Também coloquei um pano velho pra cobrir o computador. Esses quadrinhos aqui de trás, eles não saem. Aí eu vou pedir pra ele mesmo remover, né? Porque eu não sei. Eu não tenho as ferramentas certas. Mas áudio. Quero trocar eles dois. Aqui em cima também tá tudo, 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 tudo vazio. E áudio, né, gente? Aqui tem algumas coisas dele. Aqui tem uma escada, né? Tipo, vários babados aqui. E aqui estão os negócios que caíram, gente. Essas aqui são as peças do porcelanato que caíram. Porque instalaram da primeira vez errado. Por isso que caíram. Que são aquelas ali, tá certo? E também estragou o piso ali que caiu. Aí eu tenho até hoje os mesmos pedaços. Mas essa do rodapé, né? Da parede. Tem a cerâmica inteira aqui em casa até hoje, né? Foi construído faz tempo, mas sobrou material e tá aqui até hoje. Então se ele preferir, ele coloca nova, né? Porque ainda tem aqui em casa. Então, gente. Acabei de entrar aqui no quarto. Vou mostrar pra vocês como tá ficando. Já troquei de unha. Inclusive a unha tá borrada porque eu não terminei ainda. Meu olho também tá borrado porque eu tava fazendo uma maquiagem pra vocês. E tipo, é bem tarde da noite, mas áudio. Inclusive, vou desligar esse ventilador aqui. Que tá ajudando a secar as paredes pra não fazer zoada no áudio aqui do vídeo, né? Mas vou mostrar pra vocês como tá ficando. Ah sim, gente. Eu tô sem máscara porque eu tô sozinho. E já foi tudo higienizado aqui, olha. Tudo, 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 tudo. Então, gente. A única parte do quarto que já tá pronta é essa em relação à pintura. Porque foi só aqui que deu tempo de pintar e fazer duas camadas. Que é o que essa parede precisa. No restante do quarto, tá vendo que tá manchado ainda em várias partes da pintura? Isso é porque ainda precisa de uma segunda demão. Mas olha só aqui, por exemplo. Ai, gente. Não pode nem triscar, né? Uau. Mas aqui, por exemplo, olha. Já tá prontinho. Que essa parte aqui é a entrada do quarto. Pra vocês que queriam saber a diferença de cor, é essa aqui, gente. Essa aqui é a cor antiga e essa aqui é a cor nova. Essa antiga se chama Bristol. Que eu usei ela nesse quarto desde 2016, gente. Finalmente tô trocando. E essa aqui se chama Londres. Que ambas são da Leinertex. Não, é publi mais auge, né, gente? Tá aí pra vocês saberem. Inclusive o auge, né? Eu passar quatro anos, que é desde 2016 que esse quarto aqui é cinza. E trocar pelo quê, né, gente? Por outro tom de cinza. Mas olha só como clareou o quarto, gente. Nossa, as luzes aqui do quarto que eu troquei tudo, né? Que eu mostrei nos takes anteriores pra vocês. Já tinha clareado bastante o quarto. Mas agora com essa cor, tá bem mais iluminado o quarto. Gostei, gente. Principalmente porque no futuro... Vou contar um segredo aqui pra vocês. Um segredo de estado. Irei fazer streams com vocês. Vocês tanto não pedem quando eu falo que eu tô jogando alguma coisa lá no Instagram pra eu jogar com vocês. Eu vou jogar com vocês. Mas fiquem calmos que esses planos vão se iniciar mais em breve do que vocês imaginam, tá? Então é isso, gente. Por enquanto, esse aqui foi o primeiro dia de pintura do quarto. Eu acredito que amanhã ele já vai terminar o quarto por completo. E inclusive já vai descer pro estúdio e tal. E pra algumas outras coisas que precisam de retoque. Mas eu vou documentar só o quarto pra vocês, tá? Porque as outras coisas vão só ser pintadas mesmo, tá, gente? A mudança mesmo é só aqui no quarto. Ah, sim. Algo que eu não falei é desse porcelanato, né? Que caiu. Ele ainda não colocou de novo. Também não colocou de novo. O rodabé que caiu, gente. Mas já tá todo o material comprado. Então é isso, gente. Esse aqui é o meu quarto cinza claro agora, né? Não vai ser mais cinza escuro. Inclusive, é até bom mesmo o meu quarto ser mais claro. Porque eu vou ter mais liberdade pra decidir onde eu vou gravar os meus vídeos, né, gente? Eu sempre gravo lá no estúdio todos os conteúdos aqui do canal. Porque lá é bem claro. Lá tem iluminação profissional, lá é tudo branco, lá estoura com muita facilidade. A iluminação fica tudo perfeito. Mas aqui não, né? Então aqui tá bem claro, tá maravilhoso. E no futuro eu vou poder produzir conteúdo pra vocês aqui do meu quarto mesmo, quando tudo estiver pronto. Então é isso aí. A primeira coisa que vocês devem ter notado assistindo o material é a diferença na iluminação. Eu troquei absolutamente todas as luzes do meu quarto. Além de elas serem poucas inicialmente, alguns tinham estragado por conta da infiltração que eu acabei de falar pra vocês que teve no cantinho do teto do meu quarto. Então eu não queria mais nada daquilo, sabe? Eu substituí o único LED médio que eu tinha no centro do meu quarto por três LEDs grandes, né, espalhados pelo quarto inteiro. Além de substituir os spots de luz que eu tinha por spots mais potentes e colocar uma mais na entrada do meu quarto. Toda essa iluminação nova, combinada com a pintura nova do meu quarto, que era mais clara, deixou o quarto, tipo assim, maravilhosamente mais claro. E deu a impressão de ser até mais amplo, gente. Gente, eu sou uma péssima vlogger, assim, de reforma. Porque a última vez que eu vim mostrar o quarto pra vocês, eu acho que tava pintando. E já terminou a pintura, já trouxe várias das minhas coisas de volta. Olha só, inclusive o quarto tá muito mais claro. Tá muito lindo, gente. É que eu tô contra a luz aqui. Mas, nossa, simplesmente amei o resultado. Mas o que eu tô fazendo agora? Eu comprei uma televisão nova pra mim, porque essa aqui é a TV que eu tenho no meu quarto. Gente, essa TV, ela é muito antiga. Ela é de LCD, se eu não me engano, ela foi lançada em 2010 ou 11. Mas eu acho que foi 11. Então, assim, a bichinha tem nove anos de idade. Ela não é Smart TV. Ela tem um tamanho bom, ela é de 42 polegadas. Mas ela não é Full HD, ela não é Smart TV. Eu não consigo fazer nada nela. E o que eu fiz? Comprei uma televisão nova, que eu vou mostrar pra vocês mais tarde. Mas tô limpando aqui o móvel, né, tipo, já desinstalei tudo. Tirei tudo ali de cima. Tô limpando pra receber a nova televisão, tá certo? Que, inclusive, é muito maior do que essa atual aqui. Porque, tipo assim, eu não acho uma TV de 42 polegadas pequenas. Só que o meu quarto é muito grande, entendeu? E como, geralmente, eu assisto TV daqui da minha cama, lá na frente fica muito longe, entendeu? E a TV acaba ficando pequenininha. Então eu queria comprar uma de 50. Mas eu pensei, ah, é só 50? Vou aumentar só um pouquinho? Não, pensei na de 55? Também não. Vou comprar de 65. Exagerada? Talvez. Mas vou ter uma super TV aqui no meu quarto. Que é o lugar que eu mais passo tempo. Fora que eu adoro jogar videogame. Tanto que eu tenho um PS4 que tá montado ali na caixa dele, gente. Lá em cima. Tipo, eu nem usava mais ele quando eu tinha essa televisão aqui. Porque eu não tinha muito tempo e tal. Olha só, gente, um monte de bagunça aqui. Porque eu não tinha mais tempo, essa televisão aqui também não era muito boa. E acabou que comprei uma TV nova, né? Posso até jogar no PS4 também. Mas lançou o PS5, né, meninas? Então, quero. Só que eu não consegui comprar nesse loja inicial que chegou aqui no Brasil. Porque esgotou tudo rápido. Então, vou esperar chegar em alguma loja primeiro pra eu pedir o meu. Porque eu tô doido pra um PS5, gente. Eu amo jogar videogame. É um dos meus hobbies, além de maquiagem e tal. E de tudo isso que eu faço aqui no meu trabalho. O outro é jogar. Eu gosto muito de jogar videogame. Quase não exagerei no tamanho, né? Uau! No início do vlogzinho lá, né, eu falei que eu ia trocar a televisão do meu quarto. Fiquei super feliz com essa TV nova, gente. Foi uma das melhores compras que eu já fiz. Apesar da dor de cabeça que fui instalar ela. Que vocês vão ver daqui a pouquinho como é que foi esse rolê aí. Mas melhor do que comprar essa TV, só seria mesmo comprar o PS5. Que eu não consegui comprar até a data desse vídeo, gente. Desde que esgotou, não achei mais pra vender em lugar nenhum. Tá mais fácil achar diamante do que PS5, gente. Juro pra vocês. Então, gente. Hoje já é dia 5 de dezembro. E já faz tempo que eu não gravo nada pra esse vlog barra documentário aqui da Reforma do Quarto. Porque não muita coisa andou, né? Então eu decidi gravar só o que tiver de importante mesmo acontecendo. E lembra desse buraco aqui que tem no porcelanato do meu quarto? Eu vou tentar explicar pra vocês o que aconteceu com ele, né? Basicamente, esses porcelanatos aqui, eles têm que ser aplicados diretamente na parede, sabe? Quando ela tá no cimento ainda. E na primeira vez que foram instalar esses painéis de porcelanato aqui, não instalaram certo. Tanto que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo a massa branquinha? Ela tá polida e tal. A primeira pessoa que fez essa instalação aqui fez um serviço completamente porco. E eu amo muito esse porcelanato aqui. Eu não queria muito fazer dele. Eu podia ter tirado ele e fechado a parede direto cinza, né? Comprado uma cabeceira. Mas eu não gosto desse estilo de cabeceira. Queria consertar isso aqui. O que eu fiz? Como as pecinhas que caíram daqui acabaram quebrando, eu fui atrás em todas as lojas possíveis, gente. Porque eu queria um porcelanato igual esse. Porque ele é igual o da TV, né? Que vocês já viram durante esse vídeo várias vezes. E depois de muita luta, eu consegui encontrar uma loja que vendesse esse exato mesmo porcelanato. Gente, vocês não fazem ideia do alívio que me deu depois de, tipo assim, muito tempo procurando. Mas enfim, o que vai acontecer aqui amanhã, que no caso eu não vou gravar, né? Óbvio que eu não vou gravar outra pessoa fazendo trabalho. É que vai vir uma pessoa aqui em casa. Ela vai desinstalar esses outros porcelanatos que ainda tem. Tem cinco ainda aqui. Caíram três, né? E ela vai quebrar essa parede aqui, tá vendo? Ó, vai quebrar toda essa parte aqui da massa. Até chegar no cimento mesmo. E aí sim, aplicar a massa, a cola... Sei lá, gente, com o que que eles ficam isso aqui. Diretamente no cimento, que não vai cair. Igual o da TV. O da TV nunca caiu, nenhum vez. Porque foi feito diretamente no cimento. E esse aqui foi por cima da massa, gente. É impossível ter aderência. Mas era só isso que eu queria falar pra vocês. Ah, sim! Um outro update, que na verdade não é um update porque não mudou nada. É sobre a TV, gente. Ainda hoje ela tá aqui nesse móvel, ela nunca foi instalada na parede. Porque eu já comprei quatro suportes pra essa televisão. Mas ela é grande demais. E o tipo de parafuso dela é um modelo diferente desses suportezinhos universais. Eles não têm força o suficiente. Os parafusos são muito finos, não têm espessura pra segurar a televisão na parede, né? Ainda mais porque essa televisão é de 65 polegadas. Esses parafusos de 200 por 200 milímetros, geralmente, só seguram uma TV de até 50. E os milímetros do parafuso da minha TV são de 400 por 300. Então eu tive que comprar um suporte pela internet. Porque eu não achei nenhum suporte compatível com essa TV na minha cidade. E na verdade, ele já chegou. Tanto que é por isso que a minha TV ainda tá com aqueles adesivos ridículos, né? Porque não pode tirar até ela estar instalada na parede, né? Ou no rack. Mas como eu quero na parede, mesmo ela estando no rack, eu deixei esses adesivos colados. Gente, já tem mais de uma semana que eu tô assistindo TV. Faltando um pedaço da TV por causa desses adesivos. Mas eu tô tendo paciência, eu vou deixar eles aí até eles estarem na parede de vez. Então é isso, gente. Isso aqui é tudo que eu tenho pra falar nesse update. Que está sendo um dos maiores updates desse vídeo. E é um dos que menos aconteceu coisa, olha só. Então é isso aí. Espero que quando eu vejo vocês de novo, essa situação aqui já esteja corrigida. Se manchar aqui em volta com alguma massa, alguma cola, algum cimento. Que eu não sei o que eles usam pra grudar esses porcelanatos aqui na parede. Ainda tem massa e ainda tem tinta aqui em casa, desse mesmo tom aqui. Acho que até eu acerto consertar qualquer manchinha em que ficar. Mas é isso aí, gente. Vejo vocês depois. Olha minha unha como tá linda, gente. Esse vídeo não é de unha, mas enfim. Blogueira, maquiadora, editora de vídeo, agora vlogger também. Será o que está acontecendo? Não sei, gente. Sua Barbie profissões agora. Vejo vocês depois. Olha só, gente. Tá ficando assim por enquanto. Essas aqui são as antigas, as novas vão entrar depois. Provavelmente aqui vai precisar de retoque em tudo. Lembra que tinha uma tomada aqui embaixo? Isso aqui me incomodava muito, que eu tinha que afastar o móvel pra poder usar a tomada. Agora ela vai entrar ali do lado. Enfim, se precisar de retoque em tudo aqui, depois eu dou. Então, gente. Essa aqui é a madrugada de sexta pra sábado. Que vocês não vão saber o dia, né? Porque eu tô gravando esse vídeo ao longo dos meses. Então, deixa eu conferir aqui que dia é hoje, que nem eu sei. Minha vida é assim, gente, louca. Hoje é dia 7 de dezembro, né? É o seguinte, sexta-feira o menino veio aqui, né? Eu achei que já ia ficar pronto os painéis. Não ficou. E no momento está assim, meu quarto tá assim, uma coisa mais rústica, né? Uma decoração mais, assim, rough. E auge, né? Ele só conseguiu tirar e quebrar até o cimento. Que na verdade, gente, o problema todo desse porcelanato ficar caindo é porque tinha que colocar diretamente no cimento. E a pessoa que colocou pela primeira vez, colocou em cima da massa polida. E o porcelanato caiu. Enfim, né, gente? Um trabalho pouco, que vai ser corrigido agora. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa bem legal. Olha só, gente. Esses aqui eram os que já estavam e eles não vão ser utilizados, né? Porque eu comprei novos deles. Até porque os que caíram, quebraram. Tipo, não dava pra reutilizar e eu comprei, né? Inclusive, foi um surto pra encontrar uma loja que vendesse o mesmo modelo, né? Porque esse quarto foi construído já fazem o quê, gente? Uns quatro anos, não sei. Essa peça aqui, olha, ela simula três tabuazinhas diferentes. E aqui atrás, olha só, tem duas unitárias. Tá vendo? E esse painel de porcelanato, ele era tipo assim, todo misturado, sabe? Tinha peça de três, tinha peça de um, tinha peça de dois. E aí juntava tudo, dava as oito, né? Agora não. Eu comprei duas caixas de seis cada. E vai ficar tudo unitáriozinho de um só. E tipo assim, vai ficar maravilhoso agora. A tomada já foi movida. Isolaram aquela lá de baixo e moveram pra cá. Gente, a pintura do meu quarto que tava novinha, tá toda arruinada agora. Mas enfim, né? Tudo isso vai ser consertado por um bem maior, que é o desses painéis. Não esses painéis, né? Mas são literalmente iguais, só que novos. E agora vão ser instalados direitinho. Então é isso, gente. Esses painéis vão ser instalados amanhã de manhã, acredito eu. E eu estarei belíssima no meu profundo sono, entendeu? Porque eu vou já editar vídeo aqui. É, blogueira sofre, né? Pouvo acha que é fácil ser blogueira. A blogueira só se lasca. Quando não tá gravando de madrugada, tá editando de madrugada. Ai, gente, queria que ser blogueira fosse fácil, igual as pessoas pensam, viu? Mas enfim. Amanhã essa decoração, assim, rústica, né? Belíssima sai daqui. E eu mostro pra vocês quando estiver pronto. Então, é isso, né, gente? Depois de muito drama da minha parte, assim como vocês assistiram. E de muita procura por um porcelanato novo, que fosse exatamente igual ao anterior. Eu encontrei... Ah, eu amo, gente! Esse quarto, na verdade, a minha casa foi construída há 5 anos atrás. Então, eu tava muito preocupado de não encontrar um porcelanato igualzinho o que foi instalado há 5 anos atrás. Porque, assim como vocês sabem, eu tenho aquele painel da TV, né? É maravilhoso. E o painel da minha cama de porcelanato tinha o mesmo porcelanato da TV. E eu não queria trocar o da TV, gente. Toda pessoa que vinha aqui em casa consertar alguma coisa, todo pedreiro, sei lá, tentava me convencer durante os anos a tirar aquele porcelanato que tinha sido instalado de maneira errada. E simplesmente deixar a parede lisa, sem nada. Mas, pra mim, não rolava, gente. De jeito nenhum eu ia aceitar isso. E deu tudo certo. Depois de muita procura pra encontrar o porcelanato, depois de muita quebradeira e sujeira naquelas paredes, finalmente chegaram até o cimento e instalaram da devida forma. E agora o meu porcelanato tá lá novinho e folha e não vai cair, gente. Porque dessa vez foi instalado direito. Falando em painel da TV, eu nem atualizei vocês sobre a TV, né, gente? Depois de séculos e séculos, a minha TV montadinha no rack ainda com aqueles adesivos, instalaram a minha televisão na parede, instalaram torta da primeira vez, inclusive. Porque toda obra tem que ter um problema, né? Tem que ter uma dor de cabeça, senão não é uma obra. Acho incrível. Mas isso aí foi super fácil de consertar. Logo, logo reinstalaram e ficou tudo niveladinho, bonitinho. E, enfim, eu tinha minha TV no porcelanato e pude tirar aquele adesivo horroroso que ficava cobrindo a tela da televisão, gente. Continuando nesse assunto de painel da TV, vou deixar vocês assistindo um pouquinho do vlog, onde eu dou um desfecho pra um problema minúsculo, mas que muito me incomodava naquele painel. Então, gente, hoje é dia 30 de janeiro e olha só como é que o meu quarto tá. Vocês estão vendo isso aqui? Uma mampa aqui pra cobrir a TV, um lençol velho cobrindo meu computador, minha workstation. O que que vai acontecer aqui hoje, gente? Nossa, meu cabelo tá horrível, mas enfim. Finalmente, eu vou cobrir esses buracos horríveis que tem no meu porcelanato. Ah, sim, gente, minha cutícula tá branca, porque isso aqui é hidratante, tá, gente? Tô hidratando as minhas mãos e cutículas. Mas, enfim, gente, finalmente eu vou me livrar daqueles buracos. Originalmente, eu nem queria nada ali, mas há muito tempo atrás, antes de eu ter o meu quarto planejado com os meus móveis planejados, eu tinha um suporte de televisão comprado, né? Em loja de móveis normais. Quem escolheu esse móvel não fui eu. Ele foi perfurado na parede, eu sempre odiei esse móvel. E me deixou muito triste, porque estragou o porcelanato e tal. E eu podia trocar, mas aí ia ser outro rolê, né? Igual eu troquei esses aqui atrás de mim. Eu até tenho umas peças pra substituir, né? Que sobraram dali do porcelanato da cama. Mas ia ter que desmontar o móvel do computador, ia ter que desmontar o rack da TV, ia ter que desmontar a TV, ia ter que quebrar a parede, ia ter que maçar, pintar de novo. E realmente, eu sinto falta de uns prateleirinhos ali em cima. Eu coloco os jogos do meu Playstation, às vezes espalhados pelo rack ou coisa assim do tipo, enfim. Eu tô gravando de uns ângulos bem estranhos, porque tem umas coisas que eu não quero mostrar pra vocês ainda. Tem coisa de decoração que eu só vou mostrar no próximo vídeo, né? No tour do quarto. Mas a maioria é bagunça mesmo, gente. Então hoje eu vou sair do meu quarto, né? Meu pai vai vir com um marceneiro. É marceneiro ou é merceiro? Nossa, eu pensei em mercearia, nada a ver, gente. Meu pai vai vir com um marceneiro aqui e instalar as prateleiras. Tô muito feliz, porque essas prateleiras demoraram muito tempo, gente, pra ficar prontas. Porque eu queria exatamente da cor, do acabamento, do mesmo jeitinho dos outros móveis do meu quarto. Olha, passando aqui uma parte do guarda-roupa, vocês conseguem ver que ela tem uma leve texturinha e que as quinas são todas retinhas, sabe? Uma eu vou colocar exatamente aqui nessa linha, né? Da perfuração que fizeram. E outra eu vou colocar um pouco mais abaixo. Eu espero que não faça sombra na tela da TV, né, gente? Não tive a pesada nisso ainda. Mas enfim, outro bapho que eu quero falar com vocês são sobre essas plaquinhas de vidro. Eu não sei se vocês se lembram que eu tinha dois quadros de vidro aqui com madeirinha, que tinham dois posters. Eu queria fazer aqueles quadrinhos com música do Spotify, sabe? E eu procurei vários lugares pra comprar. Entrei em contato com uns três ou quatro, se eu não me engano, mas todos eles não queriam deixar eu personalizar, sabe? Eles falaram que era pra eu escolher ou uma música ou um álbum, não me deixavam mexer no layout. Eu até me ofereci pra fazer o layout, mas eles não quiseram fazer assim, só queriam deixar eu comprar as suas no layout deles. Aí eu falei, quer saber, pois vão a ***, entendeu? Vou fazer os meus mesmos. Tinha feito dois layouts pra dois álbuns, que eu gosto muito. Mas aí eu cheguei na conclusão de que os vidros daqueles posters originais eram muito grandes. Aí o que eu fiz, gente? Minha irmã tinha uns quadrinhos de decoração, inclusive, muito obrigado à Adria, que não tinham ficado do jeito que ela queria, acabou que ela nunca usou. Ela encomendou esses quadros há muito tempo atrás, gente. Tô falando de coisas assim, mais de anos, estavam no fundo de uma caixa mesmo. E aí eu perguntei, tu ainda quer esse negócio pra alguma coisa? A Gela, não! Aí eu perguntei, eu quero fazer um DIY com eles, eu posso? Ela pode. Gente, tinha seis quadrinhos, peguei quatro pra mim. E olha só como as folhinhas de vidro são menorezinhas, gente. Eu acho que fica mais tranquilo, sabe? Quando é menorzinha assim, pra deixar de decoração em algum lugar e tal. Gente, por enquanto que eu não tenho nem lugar pra guardar, eu tô guardando aqui, ó, nessa prateleira. E eu tô com uma dúvida do ***, porque eu queria mandar fazer um adesivo com um fundo transparente com os álbuns e tal, sem aquela barrinha de play do Spotify e tal, aquele negócio que eu acho horrível. Tanto que é um dos motivos pelos quais eu decidi não comprar e sim, realmente fazer esse DIY, gente. Porque todo lugar que eu queria comprar, queria incluir aquela porcaria daquela barrinha do Spotify. Gente, aquilo ali eu acho muita poluição visual. Fica bonito? Fica. Mas não na minha decoração, né? Porque o meu quarto, eu decoro do jeito que eu quiser, né? Então, é isso. O meu problema é o seguinte, se eu não conseguir fazer um adesivo com um fundo transparente, eu vou acabar mandando imprimir em papel mesmo, em altíssima qualidade. Uma das coisas que eu tô com medo também é da qualidade do adesivo não ser tão boa quanto do papel, né? Mas aí eu já não sei. E o problema, se for de papel, é que não vai colar, né? Porque adesivo, obviamente, tem cola e eu vou ter que mandar fazer molduras. Aí eu vou mandar fazer molduras branquinhas e tal, iguais. Era uma daqueles meus posters maiores. E falando sobre o vidro e a moldura dos posters maiores, eu acho que eu não vou mais usar eles aqui no quarto. Eu vou guardar. Pra quando eu for decorar o estúdio, fazer alguma coisa lá. Não sei, gente. Fazer alguma coisa interessante, leva lá pro estúdio. Até porque tem um vidro e a moldura novinho, sabe? Não estragou nada. O que estragou mesmo foi o poster em si e o fundo deles. Enfim, gente, esse update já tá ficando grande demais pra pouca coisa acontecendo hoje. Então, quando eu voltar, eu acho que as prateleiras já vão estar instaladas. Porque eu não vou estar aqui no quarto gravando a instalação, não, gente. Eu vou estar longe daqui, na verdade, em outro comando da casa. Quando eu voltar, eu vou limpar tudo e aí eu gravo pra vocês. Então, meninas, venham aí. Já instalaram as prateleiras. Já limpei o quarto inteiro com álcool e todo mundo já foi embora porque eu tô sem máscara. E esse é o resultado! Olha só, eu tô tirando tudo aqui do rack de baixo que eu quero isso aqui vazio. Eu não quero nada aí. Coloquei só uns livros e uns jogos de Playstation. Gente, eu não sei qual direção é nessa câmera que fica tudo ao contrário. Enfim, coloquei só uns livros e umas coisas de Playstation porque eu só tô tirando o que já tava lá embaixo. E é isso aí. Por hoje foi isso. No futuro, eu tô pensando em pegar as plaquinhas, gente, quando elas estiverem prontas as do Spotify e colocar as quatro nessa aqui de cima, sabe? Tipo, só elas. Eu acho que vai ficar bonito. E aí embaixo eu coloco outras decoraçõezinhas e tal. Bom, a última trama, né, que envolve a reforma em alguma instalação ou em algum móvel do meu quarto são as minhas mesas de cabeceira, né, que ficam ao lado da minha cama, né, gente? São de cabeceira e obviamente vai ficar do lado da cama. Lembra que no início desse vídeo eu mencionei que lá em 2019 eu tinha levado as minhas mesas de cabeceiras espelhadas pra que removessem os espelhos porque tinham trincado e deixar tudo liso de madeira e tal. Pois é, gente. Um ano se passou e eu cheguei na conclusão de que eu não sou básico assim e nem os móveis do meu quarto vão ser também. Eu me dei conta de que pra mim o meu quarto era infinitamente mais bonito com aqueles detalhes de espelho nas mesas de cabeceira. Eu acho que até conversava mais com o hack da TV. E tanto esse é um detalhe super recente que eu nem gravei o antes pra vocês, né? Vocês devem ter visto como é que eles eram, mas eu recém encomendei novos tampos de espelho pra aqueles móveis e também encomendei um espelho, né? De corpo inteiro pro meu quarto. Não sei se até o dia que eu postar esse vídeo eu já vou ter decidido um lugar e vou ter mostrado pra vocês. Mas qualquer coisa eu vou decidindo e no tour do quarto eu mostro o melhor pra vocês. Bom, gente. Videozinho longo, hein? Assim como eu falei pra vocês, essa situação das mesas de cabeceira eram os últimos detalhes que envolviam uma reforma em alguma instalação ou móvel do quarto. Então, tecnicamente, esse aqui foi o vídeo da reforma. Mas não acho que acabou pois muito em breve teremos o tour oficial desse quarto completamente reformado e também decorado que eu sei que é o que vocês estão mais ansiosos pelo tour do quarto. Confesso que eu também estou ansioso. Tem muita coisinha que eu quero mostrar e conversar com vocês e eu espero que vocês me acompanhem nessa. Então é isso. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo se bem que eu sei que ele vai ficar longo porque é um vlog documentário, né, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui da reforma. Assim como eu falei pra vocês, eu não queria dividir em um milhão de diários da reforma e depois fazer o tour eu queria um vídeo da reforma e um vídeo do tour no máximo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da reforma e eu espero que vocês estejam aqui comigo pra o vídeo do tour do meu quarto que sai muito em breve nas próximas semanas. Então já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unhas, agora de reforma também, sua Barbie profissões, galera. Já se inscreve aí e sai rolando que você vai encontrar conteúdos incríveis por aqui. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Assim como eu falei nesse vídeo, quem me segue nas minhas redes sociais sempre sabe de tudo antes. Inclusive vários de vocês que me seguem lá no Insta já pegaram vários detalhes dessa reforma. Então corre pra me seguir no Instagram, no Twitter e no TikTok. Comenta aí embaixo se você era uma dessas pessoas que estavam animadas por esse vídeo, o que você achou, qual foi a última coisa que você reformou. Comenta aí embaixo que eu quero saber de tudo. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho